Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do trecho, galerinha do mal alemão da Top da Boléia trazendo mais promoção pra você que precisa se refrescar e dormir bem nesse verãozão que tá aí galera Olha só promoção quentinha saindo do forno Climatizador de ar Evolve Esse aqui é o modelo mais top da Climatizar Climatizador top mesmo, tá? Excelente custo-benefício, funciona, quer uma beleza, baixinho, bonitinho vai ficar invocado no teu caminhão, tá? A gente tem duas opções de reservatório, lembrando que ele vai com uma delas, tá? Esse aqui é o modelo vertical ou horizontal que vai na escada ou na cabine do caminhão Esse aqui é o reservatório corotinho que vai na barrica, chicote longo Ele vai completinho pra você instalar, olha aqui a borracha, aqui os suportinhos Kit de instalação Climatizador excelente, tá? Tem alguns detalhes aí muito importantes nesse climatizador que eu vou citar agora Deixa eu dar um pause no vídeo aí Pra mostrar ele pra vocês Pessoal, aqui tá a parte de baixo A parte interna do climatizador, tá? Eu acho muito legal Eu não liguei ele até Pra demonstrar Mas aqui ele vem com painelzinho digital Ele tem luminária interna de LEDs Tá? Olha que legal essas saídas de ar Estilo colmeia Negócio bem moderno Os botõezinhos emborrachados Tá? É muito top Esse climatizador seria um climatizador top de linha Digamos Pelo preço de um climatizador comum Tá? Muito bom mesmo Ventila muito bem A palha bem umedecida É top de linha Tá? Olha o preço especial que a gente tá fazendo Nesse clima agora Promoçãozinha de verão Ele tá apenas R$ 738,99 No prazo em até 12 vezes sem juros De R$ 61,50 Tá? Ou R$ 665,00 A vista É preço muito bom, galera Muito bom mesmo A gente tem o controlinho também Que é um opcional Tá? A gente manda fora a parte Se você quiser a gente tem também Tá? Despacha para o Brasil inteiro Fretezinho top Possuímos convênio Com as melhores transportadoras do Brasil Que é um climatizador top Com preço bom Pra você dormir bem Render bem no outro dia Dormir descansado Esse aqui Tá certo? Chama os nossos vendedores A gente despacha para o Brasil inteiro Tá certo? Climatizador Climatizar Evolve É na top da boleia Com as melhores transportadoras do Brasil inteiro